Se você está meio perdido e não faz ideia do que é a terceira lei de Newton Bom, vou te dar um exemplo que com certeza, muito provavelmente já aconteceu com você Então olha só, você está lá na sua casa andando descalço E aí você vai e bate o dedinho do seu pé na quina assim da cama ou da mesa Bom, tanto faz, né? É uma dor absurda, né? Então, mas por que você sente dor? Afinal, a mesa e a cama, né? Elas não fizeram nada para você Ela estava lá parada Então, isso tem a ver com a terceira lei de Newton Vamos anunciar aqui a terceira lei de Newton E depois a gente discute mais um pouquinho sobre esse exemplo, tá? Então, quando a gente tem um corpo, o corpo A que exerce uma força sobre um corpo B Que é chamado de ação Então o corpo B vai exercer uma força sobre o corpo A E isso é chamado de reação, beleza? Então, quer dizer o quê? Que quando eu chuto a mesa A mesa, a mesa está... e essa é a ação A mesa exerce uma reação, que é uma força no meu pé Então, é isso mesmo Mas é só isso que a terceira lei de Newton está falando para a gente? Não Bem, ela fala mais algumas coisinhas, ó Ela fala que as forças têm o mesmo módulo Que as forças têm a mesma direção E as forças têm sentidos opostos E, muito importante, elas atuam em corpos diferentes Beleza? Vamos lá? Vamos voltar aqui para o nosso pé Ó Tá aqui Então, você está lá, vai e chuta a mesa Então, você está exercendo uma força Do seu pé na mesa Certo? E aí, essa é a ação Então, a nossa reação Ui É que a mesa provocou uma força MP em você Por essas características aqui A gente viu que O módulo Do F da mesa no seu pé É igual Ao módulo Da força Que você Fez na mesa Certo? Beleza, então E olha só Elas têm a mesma direção Estão ambas na horizontal Então, beleza As forças têm sentidos opostos Uma está para a direita Outra está para a esquerda Beleza E elas atuam em corpos diferentes Uma está na mesa E a outra está no seu pé Certo? Show de bola E aí E aí E aí E aí E aí